Para modificar o fundo de uma imagem, o que você vai fazer? Você vai pegar um fundo branco, eu peguei aqui esse fundo branco aqui, um fundo qualquer, vou em objeto, foto, colocar a foto que eu quero, eu quero essa daqui, coloquei. Deixar ela aqui no canto e vou ver o fundo que eu vou querer agora. Ó, objeto, inserir, vou pegar um fundo. Vou colocar ela aqui. Nossa, aqui ficou muito grande. Peraí. Vou pegar isso aqui. Tá, vou deixar ele bem do lado, tá vendo? Agora eu vou aqui, ó, e vou unir a foto e o objeto. Ok, ó, unir, certo? Agora eu vou vir aqui, diminuir. Onde que eu quero colocar a Carol? Vamos supor, eu quero que ela vá ficar aqui. Então eu vou pegar aqui. E aí, aqui, tôz, clone stamp, escolhe aqui o tamanho do pincel. Eu vou querer que isso aqui fique aqui atrás dela. Então, essa parte vai vir aqui. Cliquei, ó. Tá vendo ali? Clico, vai vir uma restinha e clico aqui, ó. Ele vai começar a trazer pra cá, tá vendo? Ó. Tá trazendo esse fundo tudo pra cá. Ó. Daí tu vai segurando. Quando tu soltou, parou. Voltou, ele vai continuar. Ó. Daí aqui ele não tá meio reto, tá vendo? Eu posso dar um esqui. Vou tentar deixar ele o mais reto possível. Aqui. Bem pra cá. Daí tu tem que cuidar bem aqui nessa linha ali, ó. Ó. Agora ficou reto mesmo. Então agora tá certo, ó. Daí tu vai vir e vai montar. Ó. Daí tem que ir bem... Tu tem que ir segurando. Quando tu tá segurando o botãozinho direito do mouse, ele vai pintando. Soltei, ele não pinta, ó. Pressionei, ele pinta. Tá vendo? E assim, ó. Tá vendo? Eu vou transferindo. Ó. É um trabalhinho bem chato, mas ele fica legalzinho, ó. Ó, pode ver. A caixa que tava aqui, eu tô transferindo ela pra cá. Daí no lado de lá, ó. Tô indo. E essa parte vai vir pro lado de cá, ó. Tá vendo? Ó. Ó. E assim tu vai fazendo. Daí pra fazer nessas partezinhas que fica bem próxima aqui, ó. Tu pode vir aqui. Aumenta. Daí aqui ele vai aparecendo, ó. Daí tu vai aqui, ó. Ó, tu pega aquela mãozinha e tu vai decidindo onde tu quer, ó. Eu quero bem aqui pertinho da cabecinha dela. Então, ó. Bem pertinho da cabecinha dela. Eu vou fazendo pra deixar o mais próximo possível. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Ó. Ó, já dá a impressão que ela tá mesmo lá na frente. Tem hora que tu só vai dando o cliquezinho e ele já vai ficando legal. Daí tu pode vir aqui e vir diminuindo, ó. Aqui, ó. Eu quero bem aqui no cantinho. Daí eu diminuo. Ó. A mesma coisa aqui, ó. Aqui. Ó. Ah, daí tu fez errado? Dá um Ctrl Z. Dá um Ctrl Z. Peraí. Fez alguma coisa aqui, tu não quer. Tu dá um Ctrl Z. E ele volta, ó. Tá vendo? Ó. Ó, tá vendo que eu tô fazendo toda a volta aqui, ó. Daí agora aqui eu posso aumentar de novo e buscar mais forte. Ó. Viu? Ó. Pinto, pintei tudo. Viu? Tá pintado. Ela tá na frente. Agora eu vou vir aqui e vou diminuir de novo. Ó. Daí tem aqui no cantinho também. Mais alguma coisa. Ó. Daí aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Ele voltou a pegar essa caixa aqui. Porque o meu link e tal. Ele já tá chegando ali. Então tu sempre tem que cuidar quando tu faz isso. Mas daí aqui pra mim, ó. Eu já pegaria aqui, ó. Falta terminar aqui. Ó. Opa. Ó. Fiz errado. Ctrl Z. Voltou. Tá vendo? Vou pegar o menor. Pegar o menor só pra fazer essa parte aqui. Opa. Ó. Tá vendo? Ó. Já dá a impressão que ela tá na frente do coisa. Agora eu... Como que eu vou fazer? Daí tá, ó. Deixa eu diminuir aqui. Ó. Tá essa bagunça toda aqui. Como que eu vou fazer pra dividir? Então eu vou vir agora aqui em cortar. Eu sempre uso esse aqui, ó. Proporção da foto original. Daí eu venho aqui e vou ver o que que eu quero. Eu quero só a Carol. Então eu só quero isso daqui. Daí aqui. E daí eu venho aqui do ladinho e puxo. Ó. Eu quero até aqui, ó. E até ali. Venho e corto. Tá ali. Ó. Aqui embaixo eu não tinha arrumado. Tá vendo? Então o que que eu posso fazer? Venho aqui e... Puxo de novo. Corto. Olha. Então... Salvar. Salvar como? Pra tu não... Salvar naquele teu fundo. Daí eu vou lá. Aqui. Teste. Foto. Então, tá aqui. Então vamos ver como é que ficou. Essa é a foto original. E... Essa é a foto que eu fiz. Então... Essa foto virou essa. Tá vendo? Ó. Essa... Virou essa. Deu pra entender? Beijo.